O mundão girou do nada, nego tá espantado É que Deus usa os loucos pra confundir os sábios Temos que dar cara a tapa e correr o risco Para alcançar as nossas metas e objetivos Tô de pé firme seguindo na caminhada Eu aprendi as coisas certas com a vida errada Sempre agindo mostrando a transparência Toda atitude gera uma consequência Águia não voa com pardal, só voa com águia Não paro perto de otário, só paro com os faixas Nós não força simpatia, abraça o papo Assim nós segue cada um no seu quadrado Só de pensar em me atrasar, tu tá se atrasando Enquanto isso a minha vida segue avançando Mente aberta pra novos conhecimentos Até porque tudo muda todo tempo Tô de lazer com a família e minha rapaziada Que tão comigo desde o começo da minha jornada Eu ainda avisei que eu iria chegar E quem desacreditou vai ver nós decolar Pessoas sem palavra a vida faz ficar em silêncio Não importa a estação com nós o clima é sempre tenso Discreto e preparado esse é o grande segredo Pitbull não precisa latir pra colocar medo Tentou parar do lado só que eu não tô parando Um pique acelerado eu tô me movimentando Em busca da vitória e nada vai me parar Só depende de mim e eu não vou errar Ninguém entende nada como flui Mas se o coração é puramente não dá ruim Tá traçado o plano esse ano é nosso Tem que saber querer por isso eu sei que posso Enquanto uns pra ter respeito abelam pra cintura Nós é amado e respeitado só pela postura A nossa transparência é fruto da nossa pureza Já vi muito caçador se perder e virar presa Ontem parei só pra ver quem era quem Multipliquei os de verdade Porque da vida só se colhe aqui o que plantou Saudades vai deixar naquele que tu agradou De boa fé sem força sem querer nada além Não tenho nada e não sou mais do que ninguém Dinheiro poluiu a mente e destruiu o amor E o sentimento de alguns amigos acabou Uns te procuram só pra falar de boate mulher E se tu tá duro sabe como é que é Quando tá forte o montão começa a procurar Qual é a boa meu parceiro eu vou brotar E nas redes sociais tu ganha mil curtidas Tirando foto postando várias bebidas É o cara do momento é o top tá sempre cercado Geral te abraça e tem várias mulher do lado A vida ensina e quando bate a porrada é doída Caiu doente tu vai ver o que que é a vida Ninguém te liga as mulheres some e poucos dão bom dia E os verdadeiros só aparecem nesse dia Eu vou cantar Vem a pureza mano para do meu lado Muita fé mais um ano aí no bagulho Certas coisas até mudou muito Olha como que hoje nós tá Jesus é o dono do lugar Jesus é o dono do lugar Coloquei Sentimentos, bagulhos profundos Acontecimentos, lembranças, uns lutos Sentimentos pra eternizar Muita história Não se aponta e não se abre a boca sem razão Na visão da favela, na risca eu sigo é Eu nunca quis ser heroína, eu gosto mais da vilã Tem hipocrisia, eu só digo que eu vivo Só lágrimas que o jornal publicou Só fome, tragédia e caô E a vitória que nós conquistou É em fatos reais nos histórias do morador Só lágrimas que o jornal publicou Só fome, tragédia e caô E a vitória que nós conquistou É em fatos reais nos histórias do morador Liga a sua vida e esqueça da vida alheia Coração dos outros é terra que não se passeia Tem que tá de pé firme, nada de em cima do muro Não fechamos 10 a 10 porque o zero tem furo Coletividade, lealdade com o meu bonde Tamo junto, lado a lado aqui nós fecha 11 a 11 Se tu vir na pureza, nós vamos te ajudar Mas se tiver de maldade, você vai se complicar É, nada nessa vida, corromper a nossa conduta Tamo evoluindo sem perder a nossa postura Sempre cautelos e mantendo a mente centrada Um passo de cada vez, assim nós cega a caminhada Água de bandido pra equilibrar a mente Se tiver mandado a tropa, descarrega os pente A nossa vida é louca, mas nós somos conscientes Levando sempre no arrisco, na gestão inteligente Eles querem ter o que eu tenho Mal sabem eles que não tenho nada Tudo que possuo é emprestado Pelo dono do ouro e da prata Muita pureza e atividade pura Ligado na lei da semeadura Tem coisas que só aprende com o tempo Às vezes dá semente, às vezes é o terreno Eu vejo vários corações vazios Bacando por aí com um só desafio De se vingar das porradas da vida Descontando em pessoas que não tão envolvidas Daí que nasce a tal covardia Cria cavando cova pro outro cria E essa guerra deixa geral cego Sem enxergar que é só guerra de ego Tanto invejoso que até confunde Se junta tudo, dá até um fã-clube Cheio de energia, cuida da minha vida Vai sa pra lá com essa energia negativa Tua inveja só cresceu Ganância floresceu Recalque taputão me olhando de longe Mais uma vez amanheceu Caô apareceu Com muita fé em Deus eu tô com os aliados Atividade não dorme Tranquilidade retorna Quer dormir fica ligado Visão dos outros não é nossa Recuar não é marcado O intuito é não perder nada Foi pego, se faz de mundo Tá cego, nunca viu nada Dia de baile é sucesso É o respirar da semana Quem vê no traje pensa Que isso é vida de bacana A braba que vem comigo Cerca as piranha no olhar Sabe que elas vêm procurando aventura Condição quebra a postura Pra as que vivem de momento Quer se aposentar e pede Pro pai jogar dentro Criou uma ilusão Do Peter Pan do morro Pirei um ponto numa tadas Que caça tesouro Tá na ondinha rédico com balinha Eu postura dela rebolando pra me levar Dos invejosos cheio de simpatia Tô com saúde com malote Então posso cantar Tua inveja só cresceu Ganância floresceu Recalque tapo tão me olhando de longe Mais uma vez amanheceu Caô apareceu Com muita fé em Deus eu tô com os aliados Graças a Deus Tudo que veio pra mim abalar Só me fortaleceu O inimigo não pode apagar O que Deus escreveu Os julgadores sempre vão julgar Mas quem vive sou eu Quem vive sou eu Não é fácil viver A vida ensina Aprende quem quer Eu não vim pra sofrer Enxergue no espelho A motivação pra te fazer vencer Segue no teu corre Que ninguém vai correr por você Vai correr por você Seja grato demais Nos esquecemos de agradecer Porque queremos mais Brigamos à toa E nos magoamos por coisas banais Hoje eu prefiro não ter razão Mas manter minha paz Manter minha paz Olha nós aí Vários tentaram entrar no caminho Pra eu desistir Mas eu bato no peito E não tem opressor que vai me oprimir Eu não tenho pai rico Minha família depende de mim Depende de mim Bota pra cantar Bota o dedo pro alto Hoje a favela vai comemorar Saúde pra nós Muita fé em primeiro lugar Pouco de putaria E tudo que o dinheiro possa comprar E nós vamos comprar Bota pra cantar Bota o dedo pro alto Hoje a favela vai comemorar Saúde pra nós Muita fé em primeiro lugar Pouco de putaria E tudo que o dinheiro possa comprar E nós vamos comprar Mais um ano se passou E nós tá aí firme e forte Sempre Deus abençoou Nunca foi questão de sorte Só tenho a agradecer Ao apoio da família E todos os amigos vão Que fecha no dia a dia Mão saudade que eu sinto Dos que foram pro outro lado Liberdade eu tô pedindo Os irmão que tão privado E pra quem não me suporta Só um papo pra vocês Ficar puto não quer foda Tô aí mais uma vez Somando, multiplicando E agindo na pureza Minha humildade praticando Eu tenho de natureza Só peço saúde, paz E muita sabedoria Dinheiro, nós corre atrás E o sucesso nós conquista O uísque com Red Bull Gelo de água de coco Hoje em dia nós marola Mas nós já passou sufoco Nós não temos patrocínio Da Nike, da Oakley Nem da La Poche Nós usa porque nós gosta E graças a Deus nós pode Se miséria traz miséria Então vamos gastar Fortalecendo os caídos Que é pra vida prosperar E joga o copão pro alto E vamos brindar Muita luta nós passou Hoje é só comemorar Já era Olha a merda que tu fez Confiança é igual a vida Só se perde uma vez Já era Já era Deixou na reta eu peguei Existia a lei do retorno Até pra que é fora da lei Já era Sou de verdade Não sou de brinquedo Sei que a vida não é brincadeira Ser amigo na sexta é mole Quero ver é na segunda-feira Quando o clima não tá favorável Quando o copo não tá mais cheio Tá lindo geral tá do lado Mas poucos que fica de adplão tão feio Alemão declarado pra mim Não oferece perigo Porque perigoso mesmo É o tal do falso amigo Que vê nós se destacando Aplaudir fingir que gosta Mas não quer ficar pra trás E nos atinge pelas costas Contra toda ajudaria Sou eu Deus e o meu porte Se aqui eu não resolvo Lá de cima ele resolve Ninguém precisa ser santo Só não pode é virar ajuda Porque o mundo já tá cheio De filha da puta Nós puxa o fundamento E se pau gatilho vem junto Nem malandro nem otário Nós é vagabundo E não adianta falar alto Querendo intimidar Quero ver você gritar Mais alto que o meu H é Nós vê no dia a dia Realmente quem tá junto Nem malandro nem otário Nós é vagabundo E não é diminuindo os outros Que tu vai multiplicar Conspirou sustenta agora o que é meu Fiz inimigos na vida Acho que nem conheço Por não forçar simpatia Nem render pra ninguém Sou renegado Porém padrão muito elevado Cada um sustenta A marra que tem Se eu posso eu consigo Eu faço Se eu faço tem que dar certo Noventa e nove não é senha Que é só papo reto Pente blindada pra fofoca e covardia Sigo a doutrina e tô fechado com os cria Simpatia não Vão farronagem não Cagueta não Sem nome na praça Talarico não Pegue essa visão Sempre tranquilão Com a rapaziada Hoje eu tô suave conversando com meu louco mundo Ei Marcelo Pente de vagabundo Não adianta fazer choque Vai se contrariar Neguinho Pensa bem nisso tudo Simpatia não Vão farronagem não Cagueta não Sem nome na praça Talarico não Pegue essa visão Sempre tranquilão Com a rapaziada É mó atividade mano Beco a beco Tem dia que é mó paz Em outros que é doidão De pé sempre lutando Eu não tenho medo Pra frente é que se anda tu querendo ou não É mó atividade mano Beco a beco Tem dia que é mó paz Em outros que é doidão De pé sempre lutando Eu não tenho medo Pra frente é que se anda tu querendo ou não Se fala mal de mim Eu não tô nem aí Eu não vou dar hipop Pra comédia Vacilão Enquanto ele encerra Sigo fazendo certo Com a certeza de que nenhuma luta é em vão Longe de estresse Eu não quero fofoca Hoje é dia de baile E eu tô pras foda Com traje bolado E o cheiro é insolência Um charme diferenciado E o vulgo no pingente Agora é Jack Black Perfil bem enjoado Lança na mão e o bolso Só facão bolado O ouro no pescoço Vale um apê no Leblon A nave combinando Com a camisa do Mengão Joga bala no gin Assim a onda aumenta Canque colombiano Vai subir 70 De ponta a ponta É nóis Oi bota fé Que é o trem mais caro Honrando a cor do sangue Sempre na visão do papo É mó atividade mano Beco a beco Tem dia que é mó paz Em outros que é doidão De pé sempre lutando Eu não tenho medo Pra frente é que se anda Tu querendo ou não É mó atividade mano Beco a beco Tem dia que é mó paz Em outros que é doidão De pé sempre lutando Eu não tenho medo Pra frente é que se anda Tu querendo ou não Chega final de semana Na favela movimenta a grana Perfume a doce gabana Importado o que eu mandei buscar Na mesa ou de pá e vulcanas No contato é várias piranha Mas tem uma primeira dama Se mexer com ela Nós manda matar Tô de pé Tô aí Vivendo do jeito que eu quis Morador tá contente e feliz Os cria sabem ritmar Os amigos portando a XJ As novinha uma BCJ É porque elas te ocupam muita nota A vida é louca Não pode errar É vários finis no pescoço Meu dedo sem grama de ouro Todo de la coxa no corpo Meu carro bicho se chama Jaguar Elas querem jogar nosso jogo Se tem balia lá sobe o morro Vem atrás do nosso tesouro E a nossa meta é só multiplicar É a tropa tá pra frente Não vai recuar Os criaquita Tacando pau na chuca e bala nos alemão A tropa tá pra frente Não vai recuar Os criaquita Tacando pau na chuca e bala nos alemão A tropa tá pra frente Não vai recuar Os criaquita Tacando pau na chuca e bala nos alemão Tá querendo formar Tá querendo formar Caô Pode vir que eu também tô Tá querendo formar Tá querendo formar Caô É caô que tu formou Tô igual a granada Perdendo a cabeça e explodindo Não tem mais paciência Com comédia fudido Tô igual meia doce que ninguém para na reta Que na arte do acerto de conta de longe te acerta Chamando atenção onde passa igual pente de cem Preparado e municiado pro mal e pro bem De mim tu obtém aquilo que você cativa Então saiba na mente a semente que você cultiva Tô ligando pra nada que me desliga no meu foco Tô botando felicidade igualzinho o meu corpo Não problematizo a vida, sou pragmático De tanto resolver problema virei problemático É, é porque eu posso mandar vir que eu não vou lá buscar Não dou motivo pra cobrar, então posso cobrar Independente de aluno ou professor Porrada se troca isso que a vida me ensinou Mas se tá querendo fumar Querendo fumar, carro Pode vir que eu também tô Tá querendo fumar Tá querendo fumar, carro É carro que tu fumou